DJ Naila, DJ Romeu, os dedos mágicos do mercado DJ Naila, a chave da tua ligada Power, 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 Power Daráúda, Power, Power Moca Zela, Power, Polingui, Power Riqueloi, Power, Moca Reira, Power Moca Bumbo, Power, Chape Tatu, Power E Testa na Boy, Power, Puto Fausto, Power Edmilson, Power, DJ Mara, Power DJ Galo, Power, DJ Dizão, Power Maraúda, Copa de Caixa, o nome do time Microfone, alma do time, no Kuduro fui condenado Não é preciso ver pra crepe, que não remo contra a maré Tenho opresso em tudo que faço, corro por gosto e não me canso O Kuduro é uma grande selva, eu sou o melhor caçadora Estou sempre a cair na relva, porque o teu jogo é para a amadora Te levado e presta atenção, quer ser lepado ou ser leão? Não corta as massas atrás da taça, porque nem de comboio te safas Toma o beat a fazer massa, mas qualquer cara serve pra caça Sabemos que o diabo é uma fera, acredito no poder de Deus Não corta os tesouros na terra, mas prefira as tê-los no céu Tenho em produções, tava toda, até conselho de cota E aprendi muito com a derrota, que o lutador não pendura as botas Se quer levanta, apreciei a luta DJ Daile, DJ Buxinho Power, Rata Money Power, DJ De Barra Power, o Tujiga Power, de fervura Power, da castanha Power, o Chicago Power, o Sani Power, o Dudu Power, o Luizinho Power, o Norito Power, o Julinho Power, o Tujiga Power, o Ederbona Power, o Molicinho O Monorito Chegaram com um ar de disputa Pra derrubar os caras de juda O Motilnau e o Monterpé Nós temos a bola no pé Vão correndo de cá pra lá, de lá pra cá Qual é que? Qual é lá? Monsimita, quem tá a cantar? Cada vez falas de mim Tenho mais set anos de vida Já atravessa e recaída Mais um motivo pra corrida No recuo, no recuo No recuo não causam inveja É com fé que a gente alveja Velocidade da vossa inveja É a razão do nosso sucesso Foi com o missário e o patrão De rimas eu faço leilão 2008 tocou o sino Chegamos com Lady Rabino Mas foi a força do destino Que hoje em dia nos trouxe aqui Tropa de caixa por Alali Por Alali Aue, o Zezinho Aue, ali o Pique Aue, o Pichou Aue, o Dadito Aue, o Adilson Aue, o Mora G Aue, o Moreno Aue, o Jossuvares Aue, o Hilário Aue, o Puto Uivo Aue, Boris Ferrari Aue, o Sematis Aue, a Gozara Aue, o Tomboi Aue, o Favoso Aue, Melodia O mesmo Deus que me criou É o que fez os céus as estrelas Hoje o mundo que a gente apela Duma sociedade mais bela Estende a mão nesta favela E nos manos trancados em cela Mantém-se sobre sua tortela Que os anjos fiquem de sentinela Nos quadros cartos da CCL Onde o casamento infiel Tormou a vingaça como um anel Que tornou-se um grande quartel Cada grupo com seu prateu Solitão tapada na pele Pode tornar o homem cruel Rendas pra me ver derrotado Mas em nome do pai tá amarrado Não gosto de ser imitado Tem cuidado, sou condenado Quem muito imita fica aleijado Fica, fica, fica aleijado Aue, Nalu Bonga Aue, Quebra Osso Aue, DJ Ticala Aue, Leila Júnior Aue, Jay Simãozinho Aue, Segunda Regra Aue, Prato Fofo Aue, Black Nanday Aue, DJ Nelson Aue, LG Aue, Caça Baba Aue, Bruno Magala Aue, Na Valhada Aue, Mão Castanho Aue, Bobby Cai Aue, Duas Caras Então se me pôs acredite Eu tenho um rafero de pitch Na minha brigada canina Tua batida ainda menina Sou a estrelinha que te vacina Dá-me agora até no esquina A tropa de taxas já domina Copiar o meu jogo de rime Apagar o fogo com gasolina Ouvir futuristas fantasma Que tentaram me fazer plasma Continuo com a imagem própria Se é impossível me fazer cópia Falas que és dono do estilo Falas de mim isso e aquilo Não passas de mais um pupilo Tu és como todos meus filhos Crezeste com o leite dos meus mamilos Hoje em dia queres miniquilo Manipulo meu coração Pra disparar balas de amora Liga 3 é como irmão Juntos suportamos a dora Inimigos ao meu redor Estou protegido pelo senhora Power DJ Guerrido Power DJ Vamburg Power Os Devasso Power Os Katana Power Os Não Recuam Power Os Alameda Power Os Mini Cache Power Ropa de Cache Power Os Rebeldina Power Da Luz Torto Power O Fido Squad Power Os Cache de Fila Power O Estadão Power DJ Da Uda Power O JC Power O Alavinho Power DJ Adams Power DJ Chula